Em cima do piano tem um copo de veneno Dentro do piano tem um pouco de amor Do lado do piano a cantora solta o verbo Embaixo do piano a poeira se ajuntou Tá tudo lá, todas as notas Só falta alguém para apertar É percutido o feltro no ferro É um martelo que não para de bater A voz e o piano e um pouco de veneno O plano que não falha e não tarda por suor As cordas esticadas e a voz que quer sair Os males que ela espanta todo mundo vai ouvir Vou correr mundo afora E o piano vou levar Moro lá na roça onde tudo é devagar Moro lá na roça onde tudo é devagar O suave, o constante, o duro e o forte vão lutar Quem afina um instrumento não tem medo de chorar Quem afina um instrumento não tem medo de apertar E acima do piano tem um copo de veneno Dentro do piano tem um pouco de amor Do lado do piano a cantora solta o verbo Embaixo do piano a poeira se ajuntou Está tudo lá, todas as notas Só falta alguém para apertar É percutido o feltro no ferro É o martelo que não para de bater A voz e o piano e um pouco de veneno O plano que não falha e não tarda por suor As cordas esticadas e a voz que quer sair Os males que ela espanta todo mundo vai ouvir Vou correr mundo afora Vou correr mundo afora Que piano vou levar Moro lá na roça Moro lá na roça Onde tudo é devagar Moro lá na roça O suave e o constante O duro e o forte vão lutar Quem afina o instrumento não tem medo de apertar Quem afina o instrumento não tem medo de chorar Quem afina o instrumento não tem medo de chorar Moro lá na roça Moro lá na roça